Neste vídeo eu vou contar aqui pra vocês o motivo pela qual vocês devem conhecer o perfume da Avon Love You Que é este novo perfume aqui Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo E hoje finalmente eu trago aqui pra vocês a minha resenha completa deste lançamento, super lançamento da Avon É o perfume feminino Love You Que é este perfume aqui que tem esse frasco muito bonito, gente Ó, pessoalmente ele é muito mais bonito do que na revista, tá? Muito lindo, muito lindo Depois eu falo pra vocês o que ele me remete Mas enfim, hoje eu trago pra vocês a minha resenha O motivo pela qual vocês precisam conhecer esse perfume A minha opinião, porque esse perfume tá sendo muito bem falado aí no Brasil afora As meninas e os meninos que gostam de perfumes assim, numa vibe um pouco mais floral Frotada Tá gostando, tá amando esse perfume E também a Avon caprichou, né? No marketing, vários artistas estão fazendo propaganda sobre esse perfume aqui Será que é tudo isso mesmo? Será que é bom? Então eu vou contar agora pra vocês, tá? Vou mostrar primeiramente a caixa dele Uma caixa branca com rosa Muito bonitinho, muito delicado É lindo, gente, é lindo, lindo, lindo Ele é todo delicadozinho, sabe? Essas cores Ele é um Ode Pafan, tem 75ml E esse frasco é muito bonito, como eu já falei pra vocês Ele é em formato de coração Tá? Lindo demais E eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas quando eu giro ele Parece que é um coração batendo Tuf, 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 tuf Sabe assim? Não sei, deve ser loucura da minha cabeça, mas é lindo É lindo, é lindo, é lindo, né? Coraçãozinho Ele foi lançado agora pro dia dos namorados E enfim, vamos deixar de blá 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 Vamos falar sobre a fragrância Ó, vou falar agora as informações dele pra vocês, tá? Ele é um floral frutado E as notas dele são Frambuesa, pimenta rosa, água flora Gente, eu tentei pesquisar que nota é essa água flora Mas eu não consegui encontrar Acredito eu que seja alguma flora aquática Ou alguma nuance que dá uma vibe meio floral aquático, tá? Mas é isso Também tem rosa, orquídea vermelha, champanhe rosé Madeira de cachimir, chantilly e amêndoa Gente, olhem essas notas, né? De enlouquecer É maravilhoso, né? Eu amo essas notas Rosa, orquídea, chantilly, amêndoa, cachimir Então eu fiquei com a expectativa muito grande nesse perfume E agora eu vou contar pra vocês Se supriu minhas expectativas ou não Assim que você passar o Love You da Avon Já até secou Ó, ele tem uma saída bem... Ai, que delícia Ele tem uma saída bem, bem frutado, tá? Você vai sentir bastante essa framboesa É uma framboesa bem doce É uma framboesa bem suculenta, sabe? Bem docinha, bem gostosa Se você gosta daquela framboesa Não estou... Atenção Não estou dizendo que ele lembra esse perfume que eu vou falar agora, tá? Mas Se você gosta daquela framboesa Do Lanui 3O Que é aquela framboesa bem suculenta Aquela framboesa bem doce, bem suculenta Vai gostar da framboesa desse aqui Porque tem a mesma vibe da framboesa Não estou dizendo que ele lembra o Lanui 3O Entendam, tá bom? Então é isso A saída é uma saída Frutada com essa framboesa bem doce Bem suculenta Bem gostosa Uma delícia Junto com a pimenta rosa Você também vai sentir esse toque ardidinho Mas é um ardido gostoso É um ardido equilibrado Não é aquela pimenta que arde o nariz Que incomoda, não Você vai sentir aquele ardosinho da pimenta, sabe? Mas é leve, é sutil E também essa aqua flora, gente Que como eu falei pra vocês Não sei o que é que é Mas na minha pele, no meu olfato É como se fosse algo refrescante, molhado Sabe? É como se fosse alguma flor Branca, molhada, levemente refrescante Tá? De saída É basicamente isso Framboesa suculenta, doce Toque de pimenta rosa Um leve ardidinho E essa nota aqua flora Que deixa ele um molhado, refrescante Uma saída deliciosa Com o passar do tempo Ele permanece com essa framboesa Tá? Uma framboesa doce, suculenta e tal Só que vai ficando mais floral Surge a nota de rosa E a nota de rosa É uma das notas principais Deste perfume aqui Do Love, o da Avon Então se você gosta de perfume Com bastante rosa Você vai amar esse perfume Porque quanto mais o tempo passa Mais a nota de rosa vai evoluindo E ela vai surgindo Também sinto essa nota de orquídea Só que mais sutil do que a rosa Eu sinto mais a rosa na minha pele E aí vem a cereja do bolo, minha gente Que eu fiquei encantado A nota de champanhe rosé Ela surge E quando essa nota surge Parece que esse perfume Se transforma num drink Se transforma numa bebida De champanhe rosé Com rosa É uma loucura Se você passar ele Fechar os olhos E cheirar tua pele Tu vai imaginar que tá cheirando Uma taça com champanhe rosé E por cima Pétalas de rosas É uma loucura esse perfume É uma delícia E gente Ele é um perfume já Sofisticado Essa nota de champanhe Deixa ele um perfume Sofisticado Um perfume elegante E essa rosa É aquela rosa romântica Não é aquela rosa Vintage Datada Atalcada Não É uma rosa delicada É uma rosa Ao mesmo tempo sofisticada Romântica Sabe? E ao mesmo tempo É um perfume jovial Sabe? É um perfume Pra aquela mulher Jovem Como eu posso falar? Jovem mulher Tá saindo da adolescência Tá virando mulher Mas Sabe assim? Mais madura É esse cheiro Aquela mulher Poderosa Porém Sofisticada Romântica Aquela jovem mulher É esse cheiro E é uma delícia Quando chega nessa nota De champanhe Deixa ele incrível Se você gosta Do Chon Chon Vip Rosé Que tem bastante champanhe rosé Também Mais uma vez Não estou dizendo Que ele lembra O Chon Chon Vip Rosé Mas se você gosta dele Provavelmente vai gostar desse aqui Porque Essa nota de champanhe rosé É muito evidente E esse cheiro de bebida Que ele fica na pele Junto com essa rosa Fica uma coisa maravilhosa Tá? Vou resumir a fragrância Assim Aqui dele Durante a sua evolução Uma taça De vinho rosé Uma framboesa Com pétalas de rosa É isso Que delícia Tá? E com o passar do tempo Ele permanece Com esse cheiro De champanhe rosé Com framboesa E rosa Só que ele vai ficando Mais cremoso Minha gente Ele vai ficando Um docinho Mais cremoso Por conta do chantilly E da amêndoa Gente A amêndoa Desse perfume aqui É aquela amêndoa Levemente amarguinha Porém cremosa Que dá um equilíbrio Na fragrância Sabe? Que deixa ele Um perfume Muito gostoso É um perfume Muito bem equilibrado Apesar dele ser Um perfume doce Um pouco cremoso De fundo Ele não é Injoativo Ele não é Aquele perfume Doce Melado Cremoso Demais Não Porque Tem essa rosa Tem esse toque De champanhe Pra dar uma Quebrada Nessa cremosidade Toda É um perfume Muito equilibrado Muito Equilibrado A Natura Arrasou A Natura Se bem que a Avon Agora é da Natura A Avon Arrasou Demais Ao lançar Esse Love É um perfume Romântico É um perfume Jovial É um perfume Elegante Muito gostoso Muito gostoso De se sentir Nas pessoas Sabe? E é basicamente Isso Essa nota De maçã Do amor Que ele tem Eu sinto Sim Parece uma tortinha Uma sobremesazinha De maçã Só que passa rápido As únicas notas Que realmente São os destaques Né? Desse perfume Dessa fragrância É a rosa A framboesa Amêndoa Chantilly E esse Champagne Rosé É uma delícia Gente E esse fundo Dele cremoso Amendoado Com rosa E champanhe É muito Perfeitinho Porque nada Briga Uma nota Com a outra Sabe? Não é doce Demais Não é floral Demais É bem Equilibrado Precisam conhecer Esse perfume Sério Tentem conseguir Alguma Amostra Sei lá Com alguma Revedendora Ou se tem Alguma loja Que vende Avon Mas conheçam O Lovio Da Avon É muito Bom Na minha pele Ele teve uma fixação De sete horas e meia Para um eau de parfum Ok Poderia ter fixado Um exulto Mas é de pele Para pele A gente sabe Agora Ele tem uma projeção Muito boa Projeta duas horas Na minha pele Depois ele vai ficando Um pouquinho Magente E fica aquele cheiro Delicado Aquele cheiro gostoso Que não incomoda Nem a você Nem as outras pessoas Uma delícia Gente Uma Delícia Gostei demais Gostei Eu gosto de ficar assim Rodando ele Porque parece que é o coração Que está batendo Enfim Conheçam Tá Framboesa Champagne rosé É Muita rosa Chantilly E Amêndoa Um perfume Sofisticado Romântico Jovial Delicado Porém Marcante Na medida certa Sabe Uma delícia Uma delícia Inclusive A Avon lançou Uma linha Completa dele Agora Tem hidratante De mão Tem gel de banho Tudo aí Para vocês Ficarem com esse mesmo Cheirinho Exalando aí A vida toda Tá Caso você queira Conhecê-lo Vou deixar o link Do meu espaço Avon Né Da minha lojinha Avon Para comprar ele Com super desconto Na descrição E no comentário Fixado Tá Vai ter o link Para vocês Comprar ele E cupom De desconto Certo Então é isso Minha gente Essa é a minha resenha Essa é a minha opinião Sobre o Love Da Avon Da Avon Conta aí Para mim O que vocês acharam Deste perfume Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Me contem tudo Um beijo Até o próximo vídeo E tchau